Todo mundo já viu um aquário cheio de água, mas será que alguém aí já viu um aquário cheio de terra? Mas aí não seria um terrário? Uma das maneiras de a gente monitorar um ecossistema é fazendo ele fechado num recipiente de vidro. O meu nome é Pedro Trevisan e hoje nós vamos aprender o que é um terrário. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre terrários, que na realidade nada mais são do que um microambiente controlado, onde nós podemos crescer pequenos animais e plantas e analisar as condições de umidade, temperatura e até a sobrevivência desse terrário sem que haja qualquer influência externa. A gente já viu aqui no canal sobre a necessidade que as plantas têm de fazer fotossíntese, e que elas usam água, luz e gás carbônico para conseguir produzir glicose, liberando oxigênio e algumas outras coisinhas. E se você não souber do que eu estou falando, dá uma olhada nos vídeos de fotossíntese que tem aqui dessa série. O primeiro terrário que se tem notícia foi feito pelo botânico inglês Nathaniel Bagshaw Ward, em 1842. Na época, enquanto ele trabalhava observando o comportamento de alguns insetos, ele percebeu que um esporo de samambaia tinha germinado dentro de um vaso que ele tinha deixado fechado, criando então o primeiro terrário. Todo mundo gostou da ideia, que acabou virando tendência na Inglaterra vitoriana, sendo até que algumas plantas nativas inglesas acabaram sendo exportadas lá para a Austrália, e chegaram lá vivas e fortes mesmo depois de meses de viagem. Mesma coisa aconteceu também com algumas plantas nativas da Austrália, que chegaram vivas na Inglaterra, provando que o método do Nathaniel de que as plantas podiam crescer em um ambiente completamente fechado e sem ventilação. O legal sobre os terrários é que, com eles, você consegue ilustrar um ecossistema. Mas mais do que isso, a gente consegue ilustrar praticamente qualquer ecossistema, desde que ele seja terrestre, né, claro. Mas mesmo assim, você pode simular as condições de uma floresta tropical, de cerrado, de região um pouco mais desértica. Tudo depende, é claro, do que você coloca nele e em quais condições ele vai ficar. As principais variáveis que estão envolvidas no desenvolvimento de um terrário são aquelas que são relacionadas justamente com o processo de fotossíntese, já que as plantas vão desempenhar um papel fundamental dentro do nosso experimento. Por isso, a gente tem que ficar muito de olho, principalmente na umidade do ar, do solo, além, é claro, da luminosidade e temperatura, que são duas outras variáveis que é sempre bom a gente ficar de olho e ficar monitorando. A luminosidade é algo que a planta depende diretamente para fazer a fotossíntese. Já a temperatura é uma coisa que pode influenciar positiva ou negativamente nesse processo, sempre dependendo, claro, da planta que está dentro do seu terrário. Afinal, uma planta mais adaptada para viver em ambientes de calor vai se dar um pouco melhor em temperaturas um pouquinho mais altas e vice-versa. Já a umidade do ar e do solo vão influenciar no sentido de que, sem água, a planta não consegue nem fazer o processo de fotossíntese, nem muitos outros que são necessários para que ela consiga sobreviver. E é nesse ponto que a gente começa a falar um pouquinho sobre a diferença entre os terrários que são totalmente lacrados e os que são abertos, sem tampa. A gente está acostumado a sempre regar as plantas para que elas sobrevivam, certo? Mas como é que elas podem, então, sobreviver em um ambiente completamente fechado, sem regar nem nada, igual aquelas plantas que estavam indo da Austrália até a Inglaterra? A questão aqui é que, como o terrário fechado fica completamente lacrado, tudo que está lá dentro vai continuar sendo reciclado pelas plantas e outros organismos que vivem lá dentro. Toda água que for colocada no momento que você constrói o terrário vai continuar lá, circulando, sendo absorvida pelas raízes das plantas e depois sendo liberada de volta para o ar de dentro do terrário, através da respiração das plantas. Todos os outros nutrientes que estiverem lá também vão ser reciclados. Vamos pegar, por exemplo, uma folha da planta. Quando essa folha for ficando mais velha, ela vai cair, ser decomposta pelos micro-organismos que estão presentes na terra e os nutrientes vão poder ser reabsorvidos de novo pela planta, mantendo esse ecossistema estável por muito tempo. Você pode encontrar também alguns terrários que são abertos, que eles são, na prática, como se fossem praticamente vasos de vidro. Você também vai precisar, claro, colocar todas as camadas de terra e de pedras para drenagem, mas talvez a principal diferença entre um terrário fechado e um aberto é que no aberto você precisa regar. Como não tem nada que prenda a água desse ambiente, você tem que colocar um pouquinho de água de vez em quando, que nem num vaso comum, já que a umidade escapa junto com o ar. Se você lembra do vídeo que a gente fez aqui sobre um experimento de fotossíntese, você vai lembrar que nós tivemos esse problema, porque como o ambiente não era completamente lacrado, a água ia escapando aos poucos do nosso experimento. Um terrário bem famoso é o do inglês David Latimer, que em 1960 fez um terrário dentro de uma garrafa. Ele colocou uma muda de Tradescântia dentro dessa garrafa com terra e um pouquinho de água. Ele só abriu a garrafa uma vez, em 1972, 12 anos depois do dia que ele começou a fazer o terrário, para colocar um pouquinho de água. Mas desde então, o terrário continua completamente fechado e a planta continua sobrevivendo numa boa. Atualmente, os terrários são muito usados como peças de decoração, com pequenas pecinhas em miniatura, formando florestinhas e outros ambientes em miniatura. Os terrários também são muito usados em escolas, nas aulas de ciências, onde as crianças podem aprender na prática um pouquinho sobre a fotossíntese, a reciclagem dos nutrientes e a importância das plantas num ecossistema. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo com seus amigos e se inscrever aqui no canal do LTE, para não perder nenhum vídeo que a gente postar. Aqui nós vamos ver também o nosso experimento, que tem um terrário aberto e um terrário fechado. Mas isso é assunto para outros vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.